Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje parte 2 daquele projetaço Motorzinho de 150, parte de cima de R15 Hoje vamos preparar cilindro, vira brequim Fazer a flange, ainda vai desenrolar tudo Bora pro vídeo que vai tá pronto E aí coezão? Você ficou no BO da flange aí mano? Eu fiz uma flange aqui, primeira Peraí, foi o que? Uma flange Já fez a flange? Já A primeira é só um protótipo né, então eu fiz essa daqui ó Ah, entendeu Espeja pra galera, como que você fez essa flange aí? Isso daqui ela é uma flange aqui ó, já fizemos um arquivo já e tal Produzimos uma flange de R15 Isso aqui só do giro vai ter um trem desse aqui uma hora dentro Misericórdia Uma flange de R15 e aqui uma flange de 150 Aqui ó Grudada no Superbond Já tá grudada aqui com chiclete E zincada né, pra ficar bonitinho Certo, aqui tá o cilindro Aqui tá o cilindro aqui ó, a parte de baixo dele é esse aqui ó Certo Ó Aqui ó, a parte da R150 A gente tem que posicionar aqui ó O centro da camisa aqui, o centro da camisa aqui bate certinho E o centro aqui da corrente também tá batendo certinho O que que não tá batendo? Não tá batendo Não tá batendo Esses dois aqui, que são os dois 6mm da lateral Mas tem de menos, aí não vai resolver Que a gente vai, que eu não fiz ainda, eu não deixei eles passando de um lado pro outro Porque a gente vai decidir se vai usar a furação da R15 ou se vai usar a furação da R150 Independente de qual nós for usar, nós só escolhe um aqui, passa ele ao contrário e modifica Ou a parte de cima ou a parte de baixo Eu, no meu ponto de vista, desse motor nosso, nós conseguimos usar a furação inteira da R15 Certo E fica filé Mas se um dia o cara quiser usar uma parte de cima de R15 Se ele conseguir achar E voltar a parte de cima de R150? E voltar a parte de cima de R150 o dia que ele quiser O que que ele faz? Ele vai fazer o seguinte, ele vai abrir aqui ó Ele vai bilongar esse furo pro lado e esse daqui pra esse lado E pronto Ele vai conseguir usar a parte de cima da R15 só chegando e encaixando Claro que ele vai ter que ter uma flange conversora dessa Não vai ser assim né, a gente vai conseguir ter uma fonte Fala inteira, sem ter que soldar uma na outra Já inteira já, bonitona já Então quem precisar um dia aí é só dar um toque pra nós E nós conseguimos mandar uma flange dessa daqui Certo Se o cara achar uma flange, se o cara achar, não parte de cima dessa no lugar Se não achar Primeira parte estamos resolvidos Aqui é a flange A gente fez da maneira mais fácil E agora vamos colocar então o cilindrão no torno ali E abrir pra fazer o encamisamento Estamos aqui com o pistão galera ó Pistãozinho Vamos usar o pistão 62 E a camisa É uma camisa especial alto giro Vamos levar ele então pro torneiro pra ele resolver esse problema aqui Então já estamos aqui com o nosso torneiro Sarjão Ele já começou a dar os primeiros passos rapaziada ó Já tá quase no tamanho que vai ser feito o encamisamento ali Lembrando que a gente não pode arrancar o alumínio Senão não tem como a gente apoiar a camisa na hora do encamisamento Certo galera? Olha lá Prontinho 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 Já teve ali o copo de alumínio Aí ó Chama Cê tá doido galera Agora vai levar ali Vai deixar descansando Vai deixar descansando Vai deixar esfriar agora E é isso aí galera ó O trem Motor exclusivo Dentro do Brasil Dentro do Brasil E é tudo feito dentro da autogiro Nada feito fora galera O bagulho é louco Chama Daqui a gente vai lá pra Brunidora Depois a gente vai lá pra sorveteira Não vai pra sorveteira e depois pra Brunidora Invertiu as coisas É isso aí É galera Próximo passo A famosa sorveteira Conhecida como Brunidora Então tá aqui já o cilindro Cilindrinho da R15 E olha Aristônios Agora é só chegar na medida pro brunimento Então marcha rapaziada Olha aí ó Tudo no automático Olha aí ó E aí galera Último processo É o processo do Brunimento E a gente tá dando acabamento aqui Numa lixa Não tô fazendo aqui no diamante galera Porque eu tô fazendo um trampo diferente aqui tá Então vez de finalizar no diamante Eu vou deixar isso daqui um espelho Porque é um motorzinho refrigerado a água Um motor que vai girar uns 13,5 Esse motor aqui eu creio Então vai ser um processo bem louco Olha aqui o tanto de lixo que a gente tem aqui ó Olha aqui o pistão aqui Não sei se eu vou passar todas as lixas Tem lixa até 7 mil aqui ó Mas eu vou deixar aqui o máximo espelhado possível Passar aquele motor Top Como vai ser refrigerada a água mesmo Vocês vão ver a qualidade dessa peça aqui Deixa eu arrancar aqui Eu vou mostrar pra vocês finalizado Vamos ver como ficou galera A gente finalizou aqui com a lixa 1500 A gente passou 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500 Ó a moto de corrida rapaziada Cê tá doido Foi até o frete 6e Vamos ver se ficou pulido mesmo Olha lá dentro galera Tá com respeito aí? Vamos lavar e mostrar esse cilindro lavadinho pra vocês Olha o resultado do nosso trampo galera Olha isso Cilindrinho GR15 encamisado Certo? Montemos o lubrificamento pra água Olha aqui Pistãozinho Já Bonitinho E olha por dentro galera Olha Esse cromo níquel aqui por dentro Chama papai Cê tá doido galera Agora vamos lá pra loja fazer as pré-montagem E preparar o virabrequim pra receber né Pra gente fazer a pré-montagem já com o virabrequim 69 de curso Vamos ver a reação do nego bala naquele vídeo O cilindrão cromado galera Ei Tu tá aí? Eu tô aqui, tô dando risada Cê já viu o story né? Não, tô dando risada Por que cê fica cochichando aí em trás Fica cochichando com a galera Cê já viu o story né seu pilantra? Eu lógico né Cê viu né o Ó Tá ligado que não vai ser conhecido como o famoso piratão né? Aham Precisa cuspir também Ó mas essa pirataria a gente tá passando nos limites Passou mano Passou Dá um bico neguinho Olha isso mano Cuidado a pessoa tá sorto hein Tá bexiga Que que cê achou? Tá brilhando Primeira R15 em camisada dentro do Brasil Primeira E chegou que a gente tava precisando Tome Um pinto Um pinto Um pinto de três Pinto Pinto cursado Tá aqui Geninho Que que cê achou do trem? Ah Como é lubrificado a água e a gente vai manter assim Eu abusei um pouco ali do Do polimento aqui do bagulho aqui do brilho Ô mas será que se fizer isso aí numa Vamos supor num twistão alguma coisa assim será que dá bom também? Neguinho Dizem A camisa de cromo é esse brilho aqui não é? É só que é cromo mesmo né? O material é mais duro né? Dizem que Fórmula 1 carro de corrida diz que é assim Só que o carro de corrida ele é feito pra dar o tanto de volta e já desmonta né? Acabar né? Mas tipo assim nós montamos o motor bololô No caso esse aqui ó Mano você mostrou pra galera isso aqui? Mostrei Mostrei lá tram Mostrei passo a passo fazendo isso aqui Maluco Parece que tem quatro pistão de um lado e quatro do outro Isso que eu fiz só tem a lixa mil e duzentas Eu tentei a lixa de sete mil lá Meu Deus Mas foi com medo né mano de saber se dá algum BO ou não Se tiver algum engenheiro que entende disso daqui Melhor que nós Comenta aí mano qual que é A gente pode deixar com sete mil Passar uma grana sete mil aqui deixar bem pulidão mesmo Ou vai prejudicar o motor Lembrando que é um motor de corrida né? Um motor de dia a dia Engenheiro da Fórmula 1 entra em contato com nós Entra em contato No caso esse motor aqui nego bala Você corre e desmonta Então acho que não tem problema a gente abusar Só umas passadas né? Mas por que? Porque esse motor ele é no limite Quer dizer É quase no limite Ele é no limite pra aguentar a corrida É isso ai Mas dá pra abusar um pouco mais Mas talvez não aguenta nem chegar no final da corrida Que muitos não chega né? Não chega Na largada já quebra Nego bala agora o próximo passo É fazer um virabrequim de cento e sessenta entrar lá Vou tornear É fácil né mano É um trampinho rápido Vou mostrar aqui um trampo Rápido e simples Só pra galera ver como que vai ser E já volto ali pra fazer a pré montagem Esse kitzão aqui Vamos montar ele Pôr o pino de 3 Vai ser 69 de curso Então vai ser 69 de curso? 69 de curso 69 por pistão 62 Vamos ter eu acho que umas 204 cilindradas Se eu não me engano Poxa que manda Ela vai participar dos 4 meninos Será que não dá rinda não? Mano Mas vai levar filho Se os caras não deixar Vai no meio ué Uma única coisa que você não pode fazer tipo Valeu o troféu Beleza mano Só queria testar o motor E provei pra vocês Que o motor que correu mais Já era Pode fazer com o troféu ai Mas você vai levar duas motos? É eu veio no vácuo do 4 válvulas Do 4 válvulas Então vamos ali no torno ali Já volto rapaziada Marcha É galera então Pra fazer a pré montagem já no virabrequim Primeiro passo É adaptar o virabrequim na carcaça da 150 Então a gente vai ter que tornear Pra entrar nessa bucha Esse aqui é um trampo simples Que qualquer preparador já sabe fazer esse serviço aqui né Que isso aqui já é coisa já antiga né A gente tem que tornear aqui Pra entrar nessa bucha aqui Pra gente conseguir colocar o virabrequim lá Temos que tirar aqui também um pouco depois Pra não pegar no câmbio Que o virabrequim da 160 ou da XR190 Eles são maiores que a O diante da bolacha Então no caso aqui é um XR190 né Que vocês viram E o próximo passo depois Vai ser trocar biela A gente vai estar usando uma biela forjada Como a Temac E ela não fabrica biela forjada A gente vai ter que Dar um jeito de fabricar uma biela forjada E vamos ver aí Qual que vai ser as opções Que a gente vai ter galera Certo? Então vamos meter marcha aqui nesse trampo E fazer a pré montagem pra vocês verem E aí nego bala? Marcha Trampo pronto? Forando sempre nos salvando Olha aí rapaziada Olha aí Mostra os trampos que foi feitos aí neguinho Torneiro Trampo aqui pra entrar no rolamento E aqui pra passar no câmbio Cadê o câmbio? Olha onde o câmbio tá aqui Falta outro pedaço E aí Olha o câmbio aqui galera Câmbio que já tá dando aquela torneada Vamos mostrar pra vocês aqui ó Nossa aqui é rápido pra atender de bala ó Beleza? A gente vai ter que tornear tudo daqui Mas Esse aqui é fácil depois Vamos fazer uma pré montagem lá Que o que importa pra nós É o vídeo break-in A altura do Do cilindre Né? O MG 87 MG 87 Muito bom Então estamos aqui com todas as peças Meu Deus guarda isso aqui Que isso aqui é segredo Gente Gente do céu Aí rapaziada ó Já encaixou certinho O câmbio Já passa aqui no câmbio Ninguém coisa que não vai passar É o pino de três lá Por isso que eu tô fazendo aquele trampo do câmbio E lembrando que não vai ser essa biela aqui Isso aqui é só pra fazer uma pré montagem Vai ser uma biela forjada Que ela tá pra chegar Acho que amanhã tá aqui É um mínimo menor não é? Ela é dois milímetros menor É menor Do que a biela da 160 Pera aí a franja 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 É verdade a franja conversora Franja aí olha aí A conversora Franja conversora Tá aqui que vocês viram a franja aí Que a gente já mostrou Aí galera ó Pistão Pistão Nossa senhora O louco ninguém já quase dormiu mano Lembrando que não vai ser essa biela né Mas Mas essa biela é menor ainda Então a gente vai ter que tirar do cilindro Ou da flange né Vai tirar uns três milímetros de cilindro É não pode tirar muito aqui Não pode tirar muito ninguém Vamos analisar aqui É só que a gente consegue dar um passinho na flange também A gente consegue tirar tipo um milímetro em cima e um milímetro embaixo da flange Aí vai ser dois Quanto que tá aqui Médico Comprar as quatro Aí galera Olha nosso motorzão de 150 Refrigerado a água doido Chama papai Opa Aqui vai dar mais ou menos errado por causa que O cilindro tá passando pra cima no caso né É Tá dando 3.40 Mas vamos medir certinho aqui ó Tá vendo Ah entendi Não planou ainda né Não Aqui vai dar aproximadamente Um milímetro Eu zero E mesmo aqui ó Certo Dois milímetros Dois ponto quarenta Mas a gente então Pra andar em cima e embaixo da flange A gente resolveu o problema É tá dois ponto quarenta Mas aí você vai Aí a gente vai baixar a biela Aí a gente tira no cilindro depois É quatro Vai ter que tirar dois de algum lugar Dois de cilindro Dois de cilindro Dois de cilindro e dois da flange É mas dois milímetros da flange Essa flange aqui é praticamente três milímetros ó Não mas a gente vai tirar um embaixo e um em cima Uhum Entendestes? Então é isso aí galera ó A gente já conseguiu fazer a premontagem do motor Agora a gente vai acertar a altura de biela Ó eu tenho uma biela aqui que Só podia fazer um teste Espera aí Pausa Temos uma biela aqui ó Essa biela aqui é da Phaser 150 Só que essa aqui é embuchada pra 14 Essa biela é a mesma biela que você pegou em terceiro lugar no bololô Nossa biela aqui é É Embuchadinha ainda né mano Isso e lembrando Corame né pai Corame Biela Corame de Phaser 150 Ela dá noventa e oito milímetros entre centro Vamos tirar o E ela tá 14 porque tá embuchada Vamos ver se a gente fosse montar com uma biela dessa Mas vai ser uma forjada E um pouco maior Mas é só para nós Você não tem nenhuma biela aí não Forjadinha né Não tem 260 só mano Aí vai dar A altura A mesma coisa né Eu tenho uma de cruiser Da 99 É um milímetro maior que essa Então Não vai resolver muita coisa Mas Ah o motor desse neguinho Que é um motor que eu acho que vai gerar uns 14 mil mano Bom mano Na mão do nego bala É uma forjada né mano Você tá doido Então tá aí ó Bielinha De Phaser ZK rapazada A gente tá testando aqui os tamanhos certinho Bonitinho Então muita calma nessa hora Porque O bagulho é louco filho Se não fosse louco Tinha um monte desses andando na rua Né Aí ó Aquele cilindrão Nossa mano vai tá bonito o cilindro Até dó de montar mano A vontade de deixar ele no quarto guardado né Uhum Agora eu acho que vai passar um pouquinho pra cima vai Ou não pra baixo no caso né É Nossa aí teria que matar muito o cilindro né Ah não Abaço o cilindro É o certo é ele não nem usar essa flange versus É meio molecula que tem a flange Vamos ver como que fica Aí daria certo com aquela outra biela né Porque tem Deve ter quantos milímetros de flange aqui ó Qual Sete milímetros tá dando De flange Uhum Essa flange ela tem que diminuir ela Não vai ter jeito neguinho Vai ter que dar um passo nela Pra nós baixar ela pra cinco Dá um passo em cima Um passo embaixo E pau Eu sei que ir na calma mano No caso aqui ela vibra Vai pular num cilindro e pau Entendeu Você trampa Você trampa Monta o cilindro aí sem a flange só pra nós ver Vamos ver galera ó Tá batendo o copo embaixo Ah e no caso o copo bate embaixo né Entendi É mas isso aí a gente precisa chegar a biela nova mesmo pra gente poder tá mexendo no cilindro galera Então Esse foi o vídeo de hoje Não tem muito mal o que mostrar O câmbio ali eu vou tirar ali não tem segredo Já adaptamos aqui o virabrequim pra passar aqui no câmbio E é isso né neguinho Agora tem muita coisa ainda pela frente Pra gente começar a montar Mas mano aqui é Colocou o câmbio já Aqui essa parte de baixo não tem segredo A gente achar a altura aqui E mano só montar o motor Cabeçote não vai usar o original só fazer assentamento ali mesmo O prisioneiro aqui já tá aqui ó A gente vai usar um prisioneiro de titânio Ó O neguinho vai desenrolar pra mais prisioneiro aqui E é isso aí Sem muitas delongas A parte de baixo não tem segredo mano Não A parte de cima também não Então aí ó O mais complicado era isso aí E mostrar que chegou o bagulho da água Mostra pra galera aí Ele tá esquecendo Olha o radiador rapaziada Radiador Vai ficar assim em pé Vai ficar assim em pé ó A água coloca por aqui né Isso radiador aqui é o que a gente conseguiu Achar um radiador um pouco menor Não é porque a moto não vai se encare nada É uma moto de rua Então a gente conseguiu usar um radiadorzinho Um pouco menor Por favor Tenta ler o que parece que tem aqui Dunger Aqui embaixo Deixa eu ver Misericórdia Esse time tailandês Vamos ver que os tailandeses estão mandando os dois pés pra nós Aí mostra aí o motor pra acionar o comando variável E o motor E a bomba Esse daqui rapaziada É o que vai acionar o comando variável Pra ele abrir o O nariz do meio aí Que é o nariz de alta Você vai acionar esse pino aqui Vai acionar... Vai acionar esse pino Que ativa Esse... Segundo nariz Segundo nariz Aqui do comando Tá? Que é esse nariz aqui galera A bomba d'água É... Que esse daqui os caras já meteram a chave aí Vai ter que dar um trato depois nele Passar a aliviadeira aí Já era Tá bom É que o tailandês é meio bruto né Marcha Então é isso rapaziada Esse foi parte dois É... Mano eu acho que é um projeto exclusivo, único Dentro do Brasil E lembrando que esse daqui não vai ser um motor que vai funcionar e andar na rua Esse daqui vai se tornar um motor de corrida Uhum E quem tiver categoria pode trazer quatro milímetros Puxa Poucas ideias Quem tiver motor quatro válvulas com pistão Até meia dois Pode brotar nego bala Pode voltar Não é... Se o cara quiser montar um pistão meia dois na twist Trazer esse acelera com ele Aí... Ah... Na twist É... Mas tem que diminuir bastante hein Ai pega Então é isso rapaziada A gente vai ficando por aqui Vamos acertar alguns ajustes aqui Próximo vídeo Se tudo der certo Já é esse motor finalizado A gente vai já montar esse motor mesmo É montar mesmo que não é montar mesmo É isso mesmo nego bala É isso mesmo mesmo Então é isso aí Marcha na boneca Tchau Obrigado até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri